Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para a nossa review de Granblue Fantasy Relink. Esse jogo que me surpreendeu muito positivamente, eu não esperava encontrar um jogo que me viciasse tanto, tanto que eu já estou passando das 50 horas de jogo e ainda quero jogar mais do game. E vocês vão entender o que me viciou nesse jogo, o que é esse jogo, tá? E vamos comentar um pouquinho sobre o Granblue Fantasy. Que eu tive uma vibe de ser tipo um Granblue Fantasy, sem ser Pay to Win, claro, é um jogo pago, mas depois ali você não tem nenhum conteúdo de Pay to Win, você consegue tudo do jogo. Então é uma mistura de Granblue Fantasy, meio que talvez com um Nioh ou um Diablo ali. Vocês vão entendendo como eu vou explicar aqui, tá? Eu vou dividir por partes esse vídeo, né? Porque eu preciso dividir ele em duas partes, né? A parte da campanha e também, claro, comentando geral sobre o jogo. E também a parte do pós-game, que é uma coisa totalmente a mais ali para o jogo, tá? Que é justamente a parte que eu gostei muito desse game. Então a gente começou o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo. Então, né? O Granblue Fantasy, ele é um jogo que se passa ali no universo de Granblue, que já existem jogos, né? Ele tem tipo um gacha lá, que eu nem sei se chegou aqui para o ocidente. E também ele teve um jogo de luta e agora chega aqui nessa versão, agora que é o Relink. O jogo, ele se passa ali, né? Com os personagens de uma tripulação que estão na Ilha do Céu ali, né? Eles são uma tripulação já formada e vão começar a acontecer alguns eventos que vai começar a desenrolar finalmente, então, a história do game, tá? Esse aqui é um pequeno plot. Depois eu vou entrar mais detalhes sobre a história, porque eu preciso falar um pouco sobre ela, né? Mas vamos ao primeiro ponto aqui, que é o combate do jogo, que é um ponto bem positivo aqui para mim, tá? Porque ele é divertido. Primeira coisa importante são os personagens, porque o jogo, ele possui mais de 15 personagens e você vai desbloqueando esses personagens conforme você vai jogando. E eles são bem diferentes entre si. Isso foi o que me chamou muito a atenção na demo que eu comentei aqui no canal. E eles são variados, as habilidades deles são variadas e eles possuem até esquemas diferentes de se jogar. Tendo personagens magos, próximos, personagens tanques, personagens a distância. E cada um tem a sua mecânica, a sua forma de você jogar ou combar, para você tentar maximizar o máximo de dano. E os personagens desse jogo, né? E a variação de jogabilidade entre eles é um negócio que eu gostei muito. É um dos pontos mais fortes desse jogo e é o que segura você querer jogar dezenas de horas esse jogo aqui, basicamente, tá? E esses personagens, né? Cada personagem, como eu falei, tem ataques e habilidades diferentes. Você vai desbloqueando novas habilidades, né? E eles também possuem elementos, porque existem monstros com determinados elementos e você causa mais danos ali, tipo Pokémon, mais ou menos, né? E, meio disso, você tem as maestrias, que as maestrias são pontos que você ganha fazendo as missões do jogo. E essas maestrias são como pontos de habilidade, como se fosse uma árvore de habilidade que vai desbloqueando danos, desbloqueia novas habilidades, desbloqueia defesa, né? Tem outras abas ali de defesa, etc. E você vai desbloqueando e melhorando seu personagem com base nessas maestrias que você vai ganhando. Pode-se montar uma party de até quatro pessoas ali, né? E você vai controlar apenas o líder do grupo, enquanto os outros vão ser controlados pela máquina mesmo, né? E aí você vai jogar ali com seus personagens e você pode trocar, né? No começo, você não pode tirar o protagonista do jogo, então ele fica fixo na sua party. E aí você escolhe mais três personagens e você vai desbloqueando mais ali, que você pode ficar mudando, né? No meio do combate, a gente tem alguns sistemas de link, por exemplo, que é preencher uma barra, e tipo uma barra de atordoamento, e aí você pode causar um link, que é um dano forte. Quando chega a 100%, fica tudo em câmera lenta, onde você consegue dar mais golpes. Você tem um combão ali, AC, né? Que você tipo solta um especial. E os outros personagens da party, se tiver com essa barra cheia, eles também vão soltar esse especial e vai fazer tipo um link, né? Até de dois, três, quatro. E aí isso vai aumentar o dano, se todos os personagens soltarem especial ali dentro do tempo. E basicamente também a gente tem as armas e os slots, né? Que são tipo os selos do jogo. E esses selos, eles funcionam como equipamentos. Então, ó, conforme você avança, você vai desbloqueando slots pra você colocar mais selos. E esses selos vão fazer a build do personagem. Então tem selo que aumenta dano, ou defesa, ou vida, ou dá dano à distância. Ou, sei lá, você diminui seu HP em troca de mais dano. Tem vários tipos aí que vai ser a build do jogo, né? E eu acho que vai ter mais builds bem roubadas, bem variadas, como a galera começar a explorar mesmo o jogo ali, né? E as armitas dos personagens também que a gente tem. E elas vão sendo apresentadas novas. Você não tem uma variedade gigante de armas, né? Cada personagem tem mais ou menos, acho que são cinco armas ali, né? Durante o jogo todo. E você, né, basicamente tem efeitos diferentes delas de acordo com a build que você quer fazer. Então ele não é aquele jogo looter, né? Onde você vai ficar dropando infinitas armas pra vários tipos de personagens. Não, elas são fixas pro seu personagem. E a estrutura do jogo funciona nesse quesito. Você tem a missão principal, você tem a cidade principal. E nessa cidade principal, né, você vai fazer algumas coisas relacionadas à campanha principal. Conversar com o NPC e tal. E dessa cidade, você vai partir pra fazer a campanha do jogo, a história principal. Só que dentro da cidade, você tem o quadro de side quests. Que basicamente funciona como um quadro do Monster Hunter. Que você entra, pega a missão e você vai entrar nessa missão. E a missão são divididas, tipo, em categoriasinhas menores. E você enfrenta só o chefe, por exemplo. Ou tem missões que você enfrenta hordas de inimigos que vai vindo ali. Tem que esperar o tempo acabar e derrotar os inimigos ali. Ou simplesmente você tem que defender uma espécie de cristal lá dos inimigos. Né, tipo, um tower defensezinho. Mas todos são muito simples. Funcionam basicamente em uma arena. São poucas que você tem áreas que você vai andar um pouquinho. Então você entra numa arena e luta. E você ganha itens e recompensas que servem pra você buildar e upar o seu personagem. Só que dentro das side quests dos quadros, tem as side quests das cidades. Que servem pra você entregar itens pros NPCs. Elas não são nada demais. São só fat quests que você pega, né. Eles vão falar, ah, eu preciso de tal item. E tal item tem na missão dentro do quadro ali, que é uma side quest também. Então aí você entra naquela missão, pega o item e devolve pro NPC. E você é recompensado com mais itens, mais coisas pra você buildar o seu personagem, né. E na cidade tem o ferreiro e o vendedor. O vendedor, né, você troca as coisas dele por moedas de missão. Então conforme você vai fazendo a missão, você pode trocar ali. E vão abrindo mais coisas depois no vendedor, né. Você pode comprar os personagens novos com um ticket. E assim você vai desbloqueando esses mais de 15 personagens. E o ticket vai sendo dado gradualmente pra você. Você não pode desbloquear tudo de uma vez. E o ferreiro upa selos e upa as arvas, né. Enfim, você upa as coisinhas, né. Agora vamos lá na primeira parte. Que é a história principal do jogo. Que dura aproximadamente 14 horas ali. Foi pelo menos que durou comigo, né. E depois a gente vai falar do pós-game. Que é onde o negócio muda. As 14 horas de história, elas são legais, tá. Mas elas são muito simples. A história, ela é muito básica. E o jogo, ele já te joga ali de paraquedas no meio de tudo. Porque o jogo, basicamente, ele já tem uma história, né. Ele já é um jogo que vem ali. Você tem um anime. E eu assisti alguns episódios desse anime. E o anime conta desde o início que aconteceu. Então é como se o jogo se passasse depois do anime. Onde todos os personagens já se conheceram. Então você fica meio que assim. Se você não conhece o universo de Granblue. Você acaba, de fato, ficando um pouco boiando na história. Só que o jogo, ele tenta te situar mais ou menos no que aconteceu. Só que de uma forma meio chata. Você pode fazer isso pelo glossário. Que você consegue ler algumas coisas. E ver alguns eventos que aconteceram antes. Mas você tem os episódios de destino. Que conta um pouquinho por capítulos a história de cada personagem. Só que não é muito legal de fazer. Porque é basicamente uma imagem com um texto contando. E depois, né. São tipo 10 capítulos. E no meio desses capítulos tem umas missõezinhas que você faz. Focado nesses personagens. Que são bem simples também, né. Nada demais. E basicamente você é recompensado com um pouquinho de ataque. Um pouquinho de vida. Mas elas não são tão cadivantes de ler, né. Não é divertido. A não ser que você queira ficar lendo um livro ali. Pra saber do passado dos personagens. Às vezes pode ser até mais interessante você assistir um anime antes de jogar o game. Tá? Que aí você meio que já vai saber. Aí você só pula essas histórias de destino como eu fiz em várias. Eu acabei pulando porque eu não tava muito afim de ficar lendo aquele texto bem parado. Então pelo fato do jogo já ter a história meio que construída. Você não tem muita evolução de personagens. Porque os personagens já estão prontos basicamente. E a interação entre eles é bem básica. Então você... Assim, se você não conhece o universo de Granblue. A história, né. Os personagens pelo menos. A história até vai. Mas os personagens. Você não vai sentir em nenhum momento. Assim, pô. Que personagem legal, bacana. Porque você não tá familiarizado com eles. E o jogo já parte desse princípio. Ah, eu falei que tem mais de 15 personagens nesse jogo, né. Só que os personagens que compõem a história principal. São só os personagens ali iniciais, né. Que é o protagonista. A Catalina. A Io. A... O Rekhan. E o outro lá das minhas. Que são cinco. Se eu não me engano. E os outros personagens que você desbloqueia conforme você vai avançando o jogo. Eles só são personagens jogáveis mesmo. E eles não contribuem em nada pra história. O que é uma pena que poderia, sei lá, né. Entrando personagens na pare. Pela história, igual acontece muito JRPGs. Aqui não acontece. Eles são figurantes totais. Então acaba que a história é o ponto mais fraquinho do jogo, né. Com exceção de um personagem que ele é apresentado pra esse jogo. E aí sim você tem uma certa evolução. Ele acaba sendo mais legalzinho. Só que, cara. O protagonista, ele é muito pior que o Van de Final Fantasy 12, por exemplo. O protagonista, ele não fala nada. No anime, ele é bem expressivo até onde eu vi ali. Mas aqui, ele só responde algumas perguntas, né. Quando você tá no meio da história, tem opções de resposta que não mudam nada, por sinal. E aí ele fala alguma coisa. Se não, são todos os outros personagens que falam. O Vern, lá, que é o dragãozinho, é o que mais fala. E acaba que ele é o que mais tem personalidade. Então, são bem chatinhos os personagens, assim. Só que a história em si, ela não é horrível, né. Ela segue um fluxo, ela segue um caminho. Mas também ela é bem simples. Você não vai ter reviravoltas. Você não vai ter nada muito absurdo. Uma parte que talvez era pra ser mais emocionante. Que eu não senti muita coisa. Porque eu também não tava familiarizado com ninguém ali. Mas a história, assim, ela te segue, te mantém em frente. Só que o mais que vai te manter em frente, basicamente, é a jogabilidade do jogo, eu acho. Que vai fazer você, meio que, não ligar tanto pra história, assim. Mas ela, de fato, é um ponto fraco. Acho que é o ponto mais fraco do jogo. E você não consegue ter tanto carinho pelos personagens. O carinho que você vai ter pelos personagens. É, basicamente, pela gameplay dele. Você vai pegar um personagem e falar. Pô, esse personagem é maneiro. E as armas que ele usa, as habilidades, é maneiro. Mas não pela personalidade dele, entendeu? E as questas principais, você vai passando por fases, né. E aí, capítulos, e você vai progredindo. Eu curti o ritmo da história. Ela não é muito longa, tá. E ela não começa a ficar nem cansativa. Porque eu acho que ela começa e termina no tempo ideal pra mim. E a progressão nos mapas, eu achei até legaizinhas. O jogo é bem linear. Então, você vai entrar numa quest principal. Você vai seguir caminhos. Tem uma ramificaçãozinha ou outra que você pega um baú. Você pega o item que tá ali no chão. Tem uns baúzinhos lá que você tem que fazer, tipo, um pré-requisito pra abrir eles. Tipo, um minigamezinho. Mas elas estão bem linear, bem reta. Só que o ritmo dela é legal. E todo capítulo, ele apresenta meio que uma coisinha meio nova, sabe. Tipo assim, ah, eu tô num capítulo que é floresta. Depois você vai pra um capítulo que é um deserto. Que tem uns bagulho que você vai deslizando pelo deserto. E aí, se locomovendo. E você tem que desbloquear umas coisas lá no deserto. Que é até o mapa mais aberto que teve no jogo, né. E aí, existem situações que você controla uma coisa ou outra ali, bem diferente, né. No combate. O que é legal. Então, a quest principal meio que sempre tenta dar uma renovada pra não ficar mais do mesmo. E os cenários mudam bem drasticamente ali, de uma pra outra. O que acaba não ficando tão cansativo. E você tendo vários personagens, isso aí diminui ainda mais o cansaço. Se você cansou de um, você troca. Só que assim, a história é fraca e a evolução dos personagens não é nada muito incrível assim. Mas ela é ok. A progressão e a estrutura do jogo não faz você ficar tão entediado. Você fala, nossa, eu quero acabar logo isso. Você não vai sentir isso. Pelo menos eu não senti isso, tá. E agora vamos para ele. O especial. A coisa que eu mais gostei nesse jogo pós-game, mano. Eu terminei a história com 14 horas. E eu devo ter umas 40, 50 horas de pós-game. Porque eu tô viciado nesse negócio. E aqui que entra um negócio meio grand chase ali, se você gosta, né. E eu vou explicar um pouquinho sobre o pós-game. Mas depois, talvez, eu possa fazer até um vídeo explicando melhor sobre ele. Porque é bastante coisinha. Eu curti muito o pós-game desse jogo. Só que você tem que ter em mente que ele é aquele estilo de jogo que você vai repetir muita coisa. Muito boss. Estilo Monterrey Monster Hunter. Já ligado que você tem que derrotar um Ratalos 30 vezes? Isso provavelmente vai acontecer. Só que você é tão recompensado pra ver o seu boneco ficando fortão. Que é divertido. E eu achei muito divertido. Eu tô preso até agora. Até agora, eu tô no nível máximo com alguns personagens. E eu ainda quero jogar mais um negócio. Fazer mais coisa. Eu ainda não terminei tudo. Vai abrindo mais algumas missõezinhas, né. Depois que você termina a quest principal. Ela termina meio em aberto. E você entra no pós-game. Então, você tem um período de pós-game. Que quando você chega num objetivo. Você meio que tem um extra. Um final extra pra história. Tá. E depois disso, continua tendo mais coisa pra você fazer. Lembra do quadro de missões? Então, basicamente o pós-game é isso. Você entrar e fazer os quadros de missões. Quando tu zera o jogo. Várias coisas são desbloqueadas pra você. Desbloqueia coisas novas na loja. Novas formas de trocar itens nas lojas. Armas. E também vai desbloquear novas árvores de habilidades ali pra você. Isso porque quando você termina o jogo. Ele começa a abrir missões de ranking diferente. Então, tem missão difícil. Aí depois vem extrema. Aí muito difícil. Extrema. Mas que insana. Então, ele vai aumentando o nível de missões. E consequentemente. Novas coisas vão sendo desbloqueadas. Por seu personagem. E seu personagem vai desbloqueando árvores. Até novas armas agora. Que começa a aparecer até mais armas. E mais variedades. E, né. Por exemplo. Quando eu peguei o level 80. Uma coisa nova apareceu pra mim ali no personagem. Que dava mais um boostzinho pro personagem. Então, ele vai mostrando algumas coisinhas novas. E basicamente. O pós-game. É você entrar no quadro de missões. E fazer essas missões. E elas vão ficando mais difíceis. E você vai sendo recompensado. Elas vão te dando novos itens. Esses itens servem pra você upar o personagem. Então, você vai colocar seus equipamentos. Os selos. Em levels máximos. Montar sua build. Tentar colocar sua arma em levels altíssimos. Tentar melhorar ali o seu personagem. Né. Por exemplo. Se eu upar a sua arma. Você precisa desbloquear o nível máximo dela. E upar a arma. Pra isso. Você precisa de vários itens. É uma lista de itens ali. Que você precisa pra desbloquear. Ali a sua arma. Por exemplo. E aí sim. Você vai conseguir aumentar o level dela. E aí. Se você não tem o item. Você vai ter que ir lá. E ver qual a missão daquele item. Né. Tem casos que a missão. Ainda não tem a missão. Eu tenho que ir progredindo. Fazendo várias missões. Até pegar aquele item. E nesse meio tempo. O personagem vai upando. Você vai pegando mais itens. Você vai upando, upando, upando. Personagem. Pegando maestria. Etc. E seu personagem vai ficando brabo. Vai ficando legal. E você vai ficando poderoso. E isso. Eu achei muito divertido. Eu senti muita diversão nesse quesito. Porque ele me lembrou muito. O Grand Race. Que eu gosto demais. Porque são tantos personagens. Que pô. Eu comecei jogando com um. E upando um. E aí eu meio que cansei dele. Eu peguei um outro. E comecei a upar ele de novo. E deixar ele maneiro. Né. E agora ele tá level máximo. E agora eu já peguei um outro segundo. Que eu nem tinha jogado com ele nenhuma vez. Na quest principal. Eu testei ele. Eu achei legalzinho. Eu falei. Beleza. Vou jogar com ele agora. Peguei. Tô jogando agora. E tô upando bastante ele. Então assim. Eu acho que. Parte de você. Continuar jogando. E se divertindo. Apesar dessa repetição. Das missões. É divertido. Eu acho que ele também me deu. Até uma vibe meio genxi. Assim se eu for tentar traçar um paralelo. Só que sem o lado ruim do genxi. Que é o gacha. Porque todos os personagens. Você vai conseguir eventualmente. Gratuitamente. Sem muito esforço. Então assim. É meio que um paralelo. Porque você. As side quests. Né. Do pós game. Elas são iguais. Você vai enfrentar os mesmos bosses. Que você enfrentou. Na campanha principal. Né. Só que eles vão ficando mais fortes. Tendo uma coisa ou outra. Né. Tem algumas variações novas. Desses chefes. Só que. É basicamente o mesmo chefe. Eu acho que só teve um chefe novo. Que eles apresentam. Ali no. Durante a side quest. Isso daí é um ponto negativo. Poderia ter mais chefes. Exclusivos de pós game. Né. Só que basicamente. É esse sentimento que você tem. O genxi. Você enfrenta bosses. Você faz as mesmas coisas. Para poder pegar. E upar os personagens. É exatamente a mesma coisa aqui. Só que sem o gacha. Então isso me intrigou bastante. E eu curti muito. Eu acabei ficando bem viciado. No jogo. Então o pós game é basicamente esse. Você evoluir seu personagem ao máximo. Desbloquear novas builds. Talvez agora. Que o jogo vai abrir mais. Vai sair. Como ele. Eu estava jogando antecipado. Agora talvez a galera. Vai começar a descobrir mais builds. Aí sim. Vai ter uns negócios roubados. Para caramba. Porque eu fiz minhas builds ali. No zóio ali. O que eu achei que parecia ser legal. Mas quando a galera começar a testar. Vai surgir builds. Personagens muito fortes. Por exemplo. Agora eu não tenho nenhum tanque na minha party. Eu estou pensando. Em pegar um personagem lá. Que está level baixo. Upar ele. Para fazer ele tanquezão. Você pode montar. Tipo uma build. Para fazer ele. Chamar a atenção dos inimigos. Os inimigos vão focar mais nele. Então você faz. Um tanquezão lá. Tem personagens tanques. Com habilidades. Para esse tipo de coisa. Então. É divertido. É muita variação. De personagens. Até você enjoar. E você querer. Testar bastante os personagens. Você vai ter jogado 60. 70 horas de jogo. Dependendo do visto da galera. Até mais. E vai depender muito também. Como eles vão manter a atualização. Se eles vão continuar atualizando o jogo. Gratuitamente. Trazendo novidades. Aí sim. Vai ser um jogo. Com mais longevidade ainda. O que me parece bem bacana. Então assim. É legal. É legal farmar. Montar build. E ir superando os bosses. Os bosses vão ficando mais difíceis. E você fala. Putz. Eu preciso upar. Preciso pegar tal item. Preciso melhorar minha arma. E você vai melhorando. Para passar esses desafios. Então. Eu achei muito bacana. Cara. O pós-game. Tá. E se você curte. Isso que eu falei. Essas comparações. Até que eu fiz com o Genshin. Sem o Gacha. O Grand Thee. Sem CP2Win. Você provavelmente vai viciar. A Granblue Fantasy. Eu acho que. É quase certo. Isso aconteceu. Eu estava dormindo. E acordando. Pensando em ocupar meu boneco. E por último. Só a dificuldade do game. É que cara. A campanha do jogo. Ela é bem fácil. Se você fizer as sidequests. Você tem as sidequests normais. Que você pode fazer durante a campanha. Os seus personagens. Não vão falecer. Eu fui morrer a primeira vez. No jogo. Lá para frente. Cara. Eu já estava no pós-game. Já. Foi a primeira vez que eu faleci. Eu nem entendia direito. Como é que funcionava. O esquema de morte. Se você não upar. Tanto a sidequests. Você vai ter uma mais dificuldade. No normal. No difícil. Eu já não sei como é que está. E no pós-game. A dificuldade. É ok. Também. Assim. Tem desafios. Você falha algumas vezes. Mas nada que você. Não pegue itens. Farme um pouquinho. Que você não supera. Vai ter um spike absurdo de sofrimento. Agora. Eu estou com 50 e poucas horas de jogo ali. Ainda tem coisa liberando para mim. E agora está surgindo umas missões mais difíceis. Que está aparecendo uns negócios. Umas condições mais difíceis dentro da missão. Que está ficando mais tenso. Mas ainda assim. É legal. Vai desbloqueando muita dificuldade. Então a dificuldade do jogo é mais ou menos essa. Pontos negativos. Vamos aglomerar os pontos negativos. Que eu achei aqui do jogo. Primeiro ponto negativo. Foi a história. Que assim. Eu não sei se dá para considerar um ponto negativo. Mas ela é um ponto fraco do jogo. A história como eu falei. Ela não anima. Os personagens não te animam. O protagonista é bem chato. Se você não gosta do protagonista do Final Fantasy XII. Esse aqui mano. É pior. Você faz o protagonista de Final Fantasy XII. Parecer lindo. Maravilhoso. E a interação com os personagens. A história não tem nada de reviravolta. Ela mantém ali um ritmo legal. Mas ela é fraca. É um pontinho mais fraco do jogo. E a gente tem muitos JRPGs. Geralmente JRPGs são conhecidos por ter histórias legais. Esse aqui não tem uma história tão legal assim. O segundo ponto fraco. Eu diria que é a repetição do pós-game. Assim. Em questão de variação. Poderia ter mais chefes exclusivos. De pós-games únicos. Não variações de chefes. Porque tem chefes no pós-game. Que você enfrentou na campanha. E ele vem como outro elemento aqui. Mas é o mesmo boy. Só muda o elemento dele. Então assim. Poderia ter mais variações. E coisas mais únicas para o pós-game. Que é divertido. E eu espero que eles adicionem mais no futuro. Outro probleminha também. São as side quests. Sem ser as sides de quadro. Aquelas sides que você pega com o NPC na cidade. Todas são fat quests. Simplesmente de ir pegar item. Nenhuma tem uma história. Nenhuma é desenvolvida. Nenhuma tem a ver com o personagem da história. Por exemplo. E eu não sei qual que é o tara de JRPG. Se é assim. Só ter fat quest. Dificilmente esses jogos tem uma side quest trabalhada. Eu não entendo o porquê. E por último. Um problema. Que eu não sei como vai estar agora o lançamento. O online dele. O online dele tem alguns probleminhas. Desde problemas de lag. E eu joguei com amigos também. E tinha problemas para começar a partida direto. Acontecia um bug. Que você startar a partida. Ela não começava. E aí você precisava desfazer a pare com seus amigos. Chamar todo mundo de novo. Para começar a missão. Às vezes você conseguia fazer uma série de missões sem problemas. E às vezes. Você fazia uma. E na sequência já dava problema. Então é algo que eles precisam arrumar. Aí também para o futuro. Mas assim. Resumo cara. Você vai gostar de Granblue Relink. Você curte jogos que você tem pós game. É assim. Que você vai repetir. Mas você gosta de upar bonequinho. E você gosta de ter ótimas variedades de bonequinho. Genshi. Grand Chase são exemplos. Só que sem você ter o Pay to Win. Sem você ter o Gacha. Cara. Eu acho que você vai gostar muito de Granblue. Eu acho que ele é muito a cara desse tipo de pessoa. Que gosta de ficar repetindo. Você vai ficar repetindo missões. Mas. O seu foco é upar bonequinho. Deixar o bonequinho que tu gostou. Tu achou maneiro a habilidade. Deixar ele no talo. Deixar ele bonito. Ele maravilhoso. Ele tinindo. Montar builds. Estudando builds. Etc. Você vai gostar desse jogo. O jogo é muito bacana. Se você é um cara que não curte tanta repetição. Você não é desses caras. Tipo. Ah. Não gosto muito de Diablo. Não jogo muito esse estilo de jogos. Ou gosto de uma campanha bem construída. Com uma história bem construída. Acabou. Aí eu acho que você não vai curtir tanto o Relink. Porque o foco dele acaba não sendo tanto esse. Então você tem que colocar na balança aí. É um jogo que está full price. Assim. Vale a pena o valor dele. Nessas condições que eu falei. Se você gosta muito. E você já se imagina jogando centenas de horas nesse jogo. Eu acho que você vai investir. Não dinheiro que vai retornar muitas horas de gameplay para você. Se você pensa nesse quesito. Né. Então assim. Ele não é ruim nesse aspecto. Né. Ele funciona. Vai funcionar para você. Ali. Né. Mas também. Se você é o cara que está nessa dúvida. E quer esperar uma promoção. Mano. Tranquilo. Eu acho que quando ele entrar em uma promoção. Aí sim. Ele vai valer mais a pena ainda. E eu acho que você vai ter uma diversão ali. Quase garantida do jogo. Tá. E lembrando que a nuvem que está trazendo esse jogo aqui para o Brasil. A gente tem uma parceria. Então caso você considerou em jogar o jogo ou não. Né. Você pode clicar na descrição. E comprar por lá. Que você vai estar auxiliando o canal. Mas lembrando né. Minha opinião aqui desse vídeo é sincera. Não é para vender Granblue para você. É caso você goste. Beleza. Mas basicamente é esse aqui. O vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. E eu vou voltar aqui. Porque eu ainda vou jogar mais o jogo. Porque eu estou me divertindo com o negócio. Né. Vamos ver quando eu vou enjoar. Mas é isso. Beijo no popô. Tchau. Tchau.